A seguir, gaúchos e birivas. A seguir, gaúchos e birivas. Mais uma vez, com o grande nome da música tradicionalista desta feita, nós temos aqui Francisco Beltrão, músico de categoria internacional, está passando por Francisco Beltrão, tem um evento na Associação Antropelos Pedra Estriba e para a nossa alegria, para a nossa honra, está aqui conosco no Galpão Gralac, o grande chamameceiro, um dos melhores chamameceiros do momento, entre Brasil, Argentina, Paraguai, os países. que adotam chamamé como uma de suas músicas, um dos seus gêneros musicais, é o Alessandro Brites, ou Alejandro, como eu digo em espanhol, meu portuñol é muito fraco. Seja bem-vindo, Alessandro, ao nosso programa dos seus gêneros, aqui, Francisco Beltrão. Muito bom dia, Francisco Beltrão e alrededores, muito feliz, muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês e poder enxergar e compartilhar a vontade com que se cultiva a cultura aqui. O chamamé é uma música que existe um pouco de controvérsia ainda pelo que a gente percebe, mas ela inspirou-se nos gêneros paraguaios, argentinos, um pouquinho de explicação para o nosso telespectador sobre o chamamé. Bom, vou tentar resumir rapidamente, vou tentar resumir, olha, temos a mesma matriz que a música do Paraguai. Onde é que nós podemos situar, eu pesquisando e escutando outros pesquisadores, nós achamos que é a mezcla do Guarani com os jesuítas que trouxeram o barroco. Aí o Guarani, além da arquitetura que aprendieron, além da pintura, eles, o que eu acho muito interessante que foi um casamento perfeito, foi, por exemplo, até o dia de hoje, você pode ver que tem alguns ritos dos tupi-guaranis ou Guarani, você vai ver que eles golpeam no chão, golpeam com instrumentos percussivos para se comunicar com a Maiterra. E cantam e tocam uma espécie de violinos e flautas para chegar a tupar a Deus, às divindades. Agora o barroco que veio da Europa, o que aconteceu no barroco? Se tirou, se deixou de usar escalas modais, por exemplo, essa é uma, escalas modais para fazer escalas tonais, tá? E se começou a usar o barroco continuo, que era fazer melodias com o barroco, no caso, baixo, com o chelo, né? E esse barroco continuo representava a humanidade, o mundano, e as notas agudas tentando alcançar a Deus. A elevação. Aí, você imagina, esse casamento foi perfeito, os Guaraniens aprenderam a cantar corações, aprenderam a ler, escrever música, a compor, né? Aí, quando foram expulsos dos jesuítas, isso ficou, de boca em boca, de geração em geração. E com os anos em Paraguai se transformou em polca, se transformou em Guaranha, se transformou em Galopa, a Argentina se transformou em Chamamé. Então, mais ou menos, resumido, é isso, o que nós achamos que é o que aconteceu. Muito obrigado, uma bela explicação, uma cultura que nós temos aqui no sul do Brasil e nos países, e mostra um pouquinho desse Chamamé, o Chamamé mais antigo que possa recordar. Um que posso recordar é, por exemplo, uma recopilação de Emilio Chamorro, titulada El Caraúm. Um que posso recordar é, por exemplo, uma recopilação de Emilio Chamorro. Eu quero un PSO, um PLUS aqui no sul do Brasil e até mesmo o qual selecionou, e assim que tenha e, por exemplo, uma recopilação principal. Se inscreve no canal, disse pergunta points na Cárdenas Notícias que estão nos dirigidos com o Paraguai. Então, mais ou menos, uma recopilação, na Cárdenas Notícias que estão dansosos os próximos montucisos. Mas o debate Evil door a qualquer outro lado tem chance da S broughtar projeto e que se tornou com as vasqueiro Amém. Amém. Dá pra perceber que é um palameiro dos primeiros. Muito bem. Não se conhece o autor, é um folclore mesmo. Bem, o seu começo na música foi muito novo, né? Por influência do seu pai. Já trabalhava na área musical? Ah, sim. Meu pai, a pedido dos músicos de Corrientes, ele começou a organizar bailes, a botar uma rádio, em Buenos Aires. Como se diz hoje, seria um produtor... Seria, sim, um produtor improvisado, né? Mas com muito carinho, porque nos anos 80, depois da morte dos grandes nomes, falar de Montiel, de Cocomarola, de Tarragón... de 80 a 90, em Buenos Aires não entrou o chamamé. Pós-dictadura militar, se poderia dizer. O chamamé foi esquecido totalmente. Aí... se começou novamente uma nova construção do chamamé. Então, foi meu pai responsável. E hoje por hoje o chamamé copou toda a Argentina e se escuta no Brasil, e no Paraguai. Absolutamente todas. como toda a folclore argentina em geral? Um dos artistas que seu pai trabalhou, compôs uma música, né? Como é essa parte? Bom... Uma música tradicional? Tradicional? Bom... Eu tinha uns três anos, assim. Este homem se chamava Fito Ledesma. Don Fito sempre foi a pessoa que eu me espelhei. Ele foi um acordeonista reconhecido na Argentina. E... Quando eu tinha três anos, ele estava por gravar um disco. Corrientes e o Paraná. Me acuerdo. Não, perdão. Por os caminos do litoral. Por os caminos do litoral. Ele estava por gravar esse disco e estava ensaiando com os músicos dele. E de repente ele escuta um clim, clim. Ele começa a escutar a gravação e ele escuta clim, 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 clim. Fulano, Teo Violão. E aí apareceu com um velocinho de lata. Atrapalhando. Atrapalhando. Aí ele ficou bravo comigo. Mas depois ele deu de presente este acordeon para meu pai. Este mesmo. Este acordeon, ele gravou para Cocomarola. Tres músicas. A Carmecita, a Mateada e o Guasuncho que foi composta esta gaita junto com Ernesto Montiel. Com esta gaita percorreu todo o litoral argentino. Gravou para Verón Palácio. Para os velhos irmãos Senna. Enfim. E aí... Minha mãe não queria que eu seja músico. Não queria. Não, não, não. Aí o que acontece? Quando eu tinha uns 12 anos. Eu sonhei que estava tocando um acordeon de ouro. E estava tocando justamente este chamamé que eu vou tocar para ti. Que se titula El Guasuncho. Aí eu falei para a Mate. Me dá esse acordeon para aqui. E aí... 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 A coleção de inverno Haffer. Tras peças mais ajustadas e, ao mesmo tempo, ergonômicas que injetam um toque de modernidade nas diferentes coleções. Tecidos exclusivos e exuberantes, assim como o charme da estação mais elegante do ano. Raffer, alfaiataria, a seu tempo. Raffer, alfaiataria, a sua tempo. Raffer, alfaiataria, a sua tempo. Marbel Distribuidora, a maior distribuidora de produtos no atacado do sul do Brasil. Do amigo Belmiro, que recebe clientes de vários estados. Marbel Atacado, qualidade em atendimento. Vendas somente no atacado. Fone 3524-2733 em Francisco Beltrão. Dei um golpe na Guaiacana, um jeitão a queimar a bucha. E fui lá no bolicho comprar uma bilxa gaúcha. Notei na tua zincilha, que tu tá aí preparado pra semana, Fagopilha. Você que gosta de se vestir bem, visite a loja Rancho Urbano, toda linha gaúcha. Selaria completa, Rancho Urbano, Avenida União da Vitória. Fone 3524-3944. Pedreira Motor, o que que achou a minha zincilha? Pedreira Motor conta com equipamentos modernos, atendimento imediato. Tem serviços de trator de esteira, perfuração de rocha, produz pedra brita, asfalto, areia industrial e muito mais. Pedreira Motor. Telefone 3524-4062. Cirurgiãs Dentistas Miriam e Mirtes Melioreto. Clínica no Edifício Premium Parque, Sala 103. Telefone 3524-5070. Miriam e Mirtes Melioreto. Juarez Gralac Fotografias. Books, aniversários, casamentos, eventos sociais e formaturas. Gralac Fotografias Digital. O seu retrato é imagem de nosso trabalho. Entre no Foco Digital. Acesse o site www.jgralac.com.br. Telefone 3523-1654. Telefone 33-1754. Telefone 3523-1654. Telefone 353-1754. Acesse o site www.jgralac.com.br. Telefone 3524-1654. £1,680,560. Meus amigos, a prosa está boa com Alejandro Brites, que está nos visitando Eu quero agradecer ao Polaco da Farmácia, nosso companheiro lá do Pé no Estribos Que viabilizou a vinda desse amigo, amigo dele, hoje amigo nosso Muita honra aqui para Francisco Beltrão Mas falando no Pé no Estribos, vamos ver como foi o show Um pouco do show nesse próximo bloco E voltamos daqui a pouco a conversar com o Alessandro Brites Para Villanueva, nació de mi alma triste Este fiel lamento que oignora mi chamamé Quisiera que niegue, muy cerquita de mi madre Encuentro no polvo, suave dormido de algún tapé Desde Buenos Aires, le envío mi humilde canto Tus calles a mi oro, yo sufro porque te quiero Las noches portenias de ti me recordan siempre Y por eso canto con este acento tan lastimero Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón Cegarte con mi pasión, aunque yo muera después Que importa si ya te vi, pueblito de mi querer Eso no mi padecer, y sufro por ti En aguas dormidas, de algún manso arrojuelo Que sueñan las noches, lo mismo que sueño yo Están los arpeños, que inspiro mi triste canto Que enterne esa llanta del alma mía que por ti sintió Pero si el destino, un día nos permitía De que yo volviera, al pueblo donde nací Quiero milla nueva, pedirte que no le divines A este correntino que tristemente canta por ti Quisiera tenerte aquí, cerquita del corazón Cegarte con mi pasión, aunque yo muera después Que importa si ya te vi, pueblito de mi querer Esando mi padecer Y sufro por ti Con unas palmas ahí A ver, vamos a buscar un tempo 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 O que inspira você? Um perfume sutil e suave que demora a ser percebido? Ou o esforço e a dedicação em busca da arte? Quem sabe um sabor, algo que surpreenda seus sentidos? Ou toda a sua casa, como se ela fosse criada para inspirar momentos únicos na sua vida? Marelo. Ambientes que inspiram. Farmácia do Povo. Em dois endereços para melhor atender. Na Rua Antonina, próximo ao terminal, no centro. E na Avenida União da Vitória, no bairro Vila Nova. Com atendimento de domingo a domingo, com ampla loja de conveniência. Farmácias do Povo. Conta com a Farmácia Popular. Farmácia do Povo, em Beltrão. Fone 3523 4724. Você tem imóvel para locação? Então sabe o que isso exige. O melhor é deixar isso com a Casario Imobiliária. Com experiência de mais de 30 anos no mercado. Uma grande estrutura e equipe qualificada para obter o melhor resultado para os seus investimentos. E a certeza de encontrar o imóvel certo para quem busca um novo lar. Além de administrar com qualidade seus imóveis, a Casario garante 100% o recebimento do seu aluguel. Tenha mais tranquilidade e se preocupe com o que realmente importa. Casario Imobiliária. Damiani Comércio de Bebidas. Várias marcas para deixar sua festa ainda mais divertida. Damiani tem também gás da Lique Gás. Bairro Marrecas, em Francisco Beltrão. Pedidos 3524 2566. Alberi Agnoleto Madeiras. Assoalhos, Matajuntas, Cantoneiras e muito mais em madeiras para o acabamento de sua obra. Alberi Agnoleto Madeiras. Romeu Lauro Verland, Centro. Telefone 3524 5462. A Grife Aviamentos tem artigos para crochê, tricô e artesanatos. Lãs variadas mescladas. Fitas de cetim, barbante, rendas, tinta acrilex, pedrarias e miçangas. Produtos das marcas Círculos Corrente Fial, Eurohome Supremo você encontra na Grife. No Alto da Júlio. Fone 3524 5431. Unifaz, um plano para a sua tranquilidade. Qualidade em atendimento funerário. A Unifaz tem a maior frota de veículos para atender cada vez melhor. Unifaz, atendimento 24 horas. Sempre ao seu lado. Telefone 3524 5900. Unifaz, Beltrão e dois vizinhos. David Som. O som que faz a diferença. Sonorização e iluminação para festas de formaturas, casamentos e conferências em geral. Contato 9975 8530. David Som. A Unifaz, Beltrão e dois vizinhos. Música 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 Mair Mato Grosso do sul faz uns 5 anos que moro aqui, eu consegui viajar para distintos países da América do Sul, eu conheço Paraguai, conheço Uruguai, conheço parte de Chile, conheço parte de Bolívia, fui a Colômbia, Bogotá e Vale do Par, e aí já cruzei o Atlântico quatro vezes, Europa, conheço Portugal, Espanha, conheço França, conheço Itália, que agora há uns 45 dias estivemos na Itália, com a caravana chamamecera, que é um projeto do Rio Grande do Sul que inclui a Teresa Parodi, que é a ministra argentina, Nossa Madriña, Elton Saldanha e Os Fagundes, e quem lhes fala? Aí estivemos, na Itália conheço Alemanha, Áustria e República Checa, Então, isso foi algo maravilhoso, e o que vem agora, é a raiz do bem aceito que foi nossa apresentação no Mato Grosso do Sul, que foi um sucesso aquele teatro, nós vamos tocar novamente em agosto, estamos indo para Mato Grosso do Sul, vamos fazer uma torneia de sexta no Rio Grande do Sul, de uns 15 shows, e estamos indo para Argentina a fazer Resistencia Chaco e Buenos Aires, uns teatros, e aí acho que começará, ah, agora temos outras coisas por Rio Grande do Sul, e aí começará o ano, seguramente em janeiro, com alguns festivales na Argentina, assim que mais ou menos por aí o panorama nosso de trabalho. Muito bem, parabéns pelo teu momento e que a patroa de cima te ajude cada vez mais trabalho. e que sempre, sempre vai à proteção. Por certeza. O Piguelo. O Piguelo. O Piguelo. O Piguelo. O Piguelo. Música 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 Marbel Distribuidora, a maior distribuidora de produtos no atacado do sul do Brasil, do amigo Belmiro, que recebe clientes de vários estados. Marbel Atacado, qualidade em atendimento. Vendas somente no atacado. Fone 3524 2733 em Francisco Beltrán. Música A coleção de inverno Raffer traz peças mais ajustadas e ao mesmo tempo ergonômicas que injetam toque de modernidade nas diferentes coleções. Música Tecidos exclusivos e exuberantes, assim como o charme da estação mais elegante do ano. Música Raffer, alfaiataria, a seu tempo. Música Atende eventos sociais em toda a região. E o velhíssimo e moderno Centro de Eventos Marabá, conta com um amplo estacionamento. Marabá, no centro de Francisco Beltrán. Faça a sua reserva telefone. 3523 3840. Tamo churrasqueando no balanço da bandeira. Única Jeans Boutique, a loja exclusiva de jeans para homens e mulheres que gostam de estar sempre na moda. Jeans masculinos e femininos de marcas famosas. É na Única Jeans Boutique, onde o melhor custa menos. O Atene de Camargo, pertinho da Campo e Lavoura. Fone 3055 7410. Música Pedreira Motor conta com equipamentos modernos, atendimento imediato. Tem serviços de trator de esteira, perfuração de rocha, produz pedra brita, asfalto, areia industrial e muito mais. Pedreira Motor. Telefone 3524 4062. Música Atene de Camargo, pertinho da Campo e Lavoura. Atene de Camargo, pertinho da Campo e Lavoura. Música Que tal um site para a sua empresa? Música Seu site abrindo em um notebook, tablet, smartphone ou melhor, abrindo em todos. Música Criação de sites flexíveis com gerenciamento de conteúdo. Acesse www.status.com.br Música 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 Aromada flor de cintas, amor mío de uma vez. La conocí en el canto, muy lejos, donde crecen os trigalos, e assim nació, con ilusión. Mas não sei por que a flor se marchou, muriando e amando-la. Assim deixe a compreender, o que é querer, o que é sufrir, porque lhe di, meu coração, lo que é. La conocí en el canto, muy lejos, donde crecen os trigalos. La conocí en el canto. La conocí en el canto, muy lejos, donde crecen os trigalos. La conocí en el canto. 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 Milho assadero, capeta e plantado Pé-saracuá, feijão preto ou deboiado A honrada de mandado Pai é o melhor do que este Eu lhe sarejo do que não há E lá no velho pontão levi A terra da repartura Que jogou, se amelou O lom frito e rapado Pai é o melhor do que este Eu lhe sarejo do que este Mas que tempo é aquele tempo Que se vivia feliz Só a saudade de estudo Lá no ferrão do país Que a babilidade de luz Não tem de ser de raiz O que é o melhor do que este Farmácia do Povo, em dois endereços para melhor atender. Na Rua Antonina, próximo ao terminal, no centro. E na Avenida União da Vitória, no bairro Vila Nova. Com atendimento de domingo a domingo, com ampla loja de conveniência. Farmácias do Povo, conta com a farmácia popular. Farmácia do Povo, em Deltrão. Fone 3523 4724. O que inspira você? Um perfume sutil e suave, que demora a ser percebido? Ou o esforço e a dedicação em busca da arte? Quem sabe um sabor, algo que surpreenda seus sentidos? Ou toda a sua casa, como se ela fosse criada para inspirar momentos únicos na sua vida? Maréu. Ambientes que inspiram. A Grife Aviamentos tem artigos para crochê, tricô e artesanatos. Lãs variadas mescladas. Fitas de cetim, barbante, rendas, tinta acrilex, pedrarias e miçangas. Produtos das marcas Círculos, Corrente Fial, Eurohome e Supremo você encontra na Grife. No alto da Júlio. Fone 3524 5431. Você tem imóvel para locação? Então sabe o que isso exige. O melhor é deixar isso com a Casario Imobiliária, com experiência de mais de 30 anos no mercado. Uma grande estrutura e equipe qualificada para obter o melhor resultado para os seus investimentos. E a certeza de encontrar o imóvel certo para quem busca um novo lar. Além de administrar com qualidade seus imóveis, a Casario garante 100% o recebimento do seu aluguel. Tenha mais tranquilidade e se preocupe com o que realmente importa. Casario Imobiliária. Zata Materiais de Construções. Onde você encontra tudo, da base ao acabamento para a sua obra. Qualidade e variedade em materiais de construção. Atende toda a região. Zata Materiais de Construção. Da Avenida Luiz Antônio Faedo. Fone 3524 5500. Cirurgias Dentistas Miriam e Mirtes Melioreto. Clínica no Edifício Premium Park, Sala 103. Telefone 3524 5070. Miriam e Mirtes Melioreto. Unifaz. Um plano para a sua tranquilidade. Qualidade em atendimento funerário. A Unifaz tem a maior frota de veículos para atender cada vez melhor. Unifaz. Atendimento 24 horas. Sempre ao seu lado. Telefone 3524 5900. Unifaz. Beltrão e dois vizinhos. Som em out of trouble. Senhor. Europa. Jesus. Juarez Gralach. Fotografias. Books, aniversários, casamentos, eventos sociais e formaturas. Gralac Fotografias Digital. O seu retrato é imagem de nosso trabalho. Entre no foco digital. Acesse o site www.jgralac.com.br Telefone 3523 1654. Desde 1989 o Jornal de Beltrão transforma fatos em informação, publica e compartilha a história do Sudoeste. A informação que você recebe diariamente feita com responsabilidade e competência. Notícias, publicidades, livros, revistas, guia para o Sudoeste e destaques do ano. Essa é a editora Jornal de Beltrão. Há 25 anos o leitor em primeiro lugar. O programa passa rápido, né? O programa está bom, parece que fica mais curto o tempo. Infelizmente é assim, né? Mas já no encerramento do programa, meu caro Alejandro Brites, eu gostaria que você falasse a respeito do teu parceiro, um violão especial, o Lucas, e também do seu último disco. para o encerramento. Mas antes disso, eu quero já me despedir e deixar a finalização e encerramento do programa contigo. Então, quero agradecer a sua presença, o Lucas, agradecer o Polaco mais uma vez por ter viabilizado essa oportunidade. E estamos encerrando o programa também com a presença dos meus amigos Elia Manfredi e Renato, são amigos italianos que estão aqui nos visitando e estão com a gente também hoje e também no show. Então, nosso muito obrigado a vocês que estiveram aqui, espero encontrá-los novamente em outra oportunidade e deixo para você então para essas manifestações e encerramento com a música que vocês podem. Como não? Bom, antes que nada, agradecer a você, Lois, ao Polaco, a todos os amigos que fizeram parte desta vinda, minha chegada aqui por primeira vez. Falarte do disco, foi um disco gravado um pouco em Porto Alegre e um pouco em Buenos Aires. É um disco que se chama El Viento e Las Hojas, o vento e as folhas. Seria, não é? Ah, é um pouco. É um disco que fizemos com muito carinho, com composições nossas. Geralmente gosto de compor. E tenho uns companheiros maravilhosos que são André Li, que hoje, nesta oportunidade não está hoje, mas sempre nos acompanha. Lucas Roja, a cargo do violão de Siete Cordas. Lucas, Lucas é um guri estudioso que hoje está me acompanhando já faz cinco anos e bom, que se dedica e eu aprendo muito também com ele, com eles, no caso. E para despedirnos, vamos deixar ele tocar um pouquinho, um clásico, também é uma recopilação, titulada La Caú, e vamos dedicar aos amigos da de Verona, que estivemos há pouco tempo, estamos explicando lá, Lago de Garda, Hotel Poiano, estuvimos dando La Arena de Verona, foi muito lindo, assim que um abraço para lá, seguramente a gravação vai para lá depois. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal Obrigado, Caújo e Sipiriba Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal